Você vai cair na cachaça e beber só pra ver se me esquece Não adianta sair na balada, pois nada te aquece Porque eu fui pra você só em filme, passou tudo com ar Quando eu vi você saindo de dentro do motel vítima O meu sonho rasgando eu vi que eu fui só mais um Eu te dou liberdade total pra fazer o que é Quando eu vi você saindo de dentro do motel vítima O meu sonho rasgando eu vi que eu fui só mais um Eu te dou liberdade total pra fazer o que é E vai vivendo de braço em braço procurando o meu abraço Eu por aí sem saber o que eu faço Te deixo livre agora de meu não E vai vivendo de braço em braço procurando o meu abraço Eu por aí sem saber o que eu faço Te deixo livre de presente tem meu não Quando eu vi você saindo de dentro do motel vítima Quando eu vi você saindo de dentro do motel vítima O meu sonho rasgando eu vi que eu fui só mais um Eu te dou liberdade total pra fazer o que é E vai vivendo de braço em braço procurando o meu abraço Eu por aí sem saber o que eu faço Te deixo livre agora de meu não E vai vivendo de braço em braço procurando o meu abraço Eu por aí sem saber o que eu faço Te deixo livre de presente tem meu não E vai vivendo de braço em braço procurando o meu abraço Eu por aí sem saber o que eu faço Te deixo livre agora de meu não E vai vivendo de braço em braço procurando o meu abraço Eu por aí sem saber o que eu faço Te deixo livre de presente tem meu não